Tá fazendo o que aqui? Não cansou de me agredir De me ferir, me machucar Que mais cê quer de mim? Depois de decretar meu fim De me excluir, de me deixar O que você quer agora? Chegando aqui a essa hora Pedindo pra te perdoar Eu não sei se você lembra Mas eu sei, eu não esqueço Você disse que a vida sempre vai Cobrar um preço E o seu é me ouvir dizer Não dá Eu não me curei Ainda dói tanto Eu só acordei Enxuguei meu pranto Agora me escuta Você tem que entender O mundo dá voltas Eu vou te dizer Tô gostando de alguém E não é você O que você quer agora? Chegando aqui a essa hora Chegando aqui a essa hora Pedindo pra te perdoar Eu não sei se você lembra Mas eu sei, eu não esqueço Você disse que a vida sempre vai Cobrar um preço E o seu é me ouvir dizer Não dá Eu não me curei Ainda dói tanto Eu só acordei Enxuguei Meu pranto Agora me escuta Agora me escuta Você tem que entender O mundo dá voltas Eu vou te dizer Eu tô gostando Tô gostando De alguém Eu não me curei Ainda dói tanto Eu só acordei Enxuguei Meu pranto Meu pranto Agora me escuta Você tem que entender O mundo dá voltas Eu vou te dizer Tô gostando De alguém E não é você Tô gostando De alguém E não é você Não é você